Estamos conversando com a nossa diretora aqui da CNPA Comunicação e Eventos, Dona Natália Quadros, voltando de uma viagem para a China e África, hoje apresentando aqui no Café de la Musique, a China. Um mercado absurdamente grande, parcerias para todo o que é lado, é um grande mercado para a gente não temer, mas aproveitar as oportunidades que tem, né Natália? É, Quadros, a gente pode perceber viajando e buscando essas novas parcerias que realmente a distância para fazer negócios hoje é o tempo que se leva de ir daqui até lá ou muitas vezes de dominar um idioma para poder se comunicar. Então o mercado está completamente globalizado e aberto de fácil acesso e qualquer empresário da nossa região e do mundo inteiro está conectado com tudo isso. E a gente veio através dessa temporada de uma forte parceria com a Sunfaf Careways, essa grande companhia aérea que nos leva para a Ásia, né? Buscar e mostrar as facilidades de se comunicar com esse mercado, de fazer negócio e também de visitar, curtir um pouquinho, que todo mundo gosta de desfrutar, de conhecer, de fazer um pouquinho de turismo, que nem é de ferro, né Quadros? O que você apresentou essa noite aqui no Café de la Musique? A gente, nessa temporada então, com essa grande parceria com a Sunfaf Careways, a gente gravou quatro episódios. Esses quatro episódios começam em Guangzhou, na China, em Guangzhou, né? Eu não sei pronunciar muito certo, né? Mas enfim. A gente foi então para Guangzhou, onde a gente pôde conhecer um pouquinho da Canton Ferry, dessa cidade com 12 milhões de habitantes, uma cidade extremamente tecnológica, uma cidade moderna, com um sistema de transporte maravilhoso, uma cidade segura. A gente pôde então mostrar essa cidade, a parte turística e a feira, né? A gente esteve na terceira fase da Canton Fair e estivemos então depois em Hong Kong, que é o segundo episódio dessa temporada, onde a gente conheceu brasileiros dando volta ao mundo, empresários aqui da nossa região que moram em Hong Kong, conhecemos um pouquinho de vários pontos turísticos famosos da cidade. Depois nós fomos para Joanesburgo, na África, e lá então a gente visitou a fábrica da Marco Polo, então uma grande estrutura de uma empresa nossa, um grande orgulho para a gente. E a gente tem um especial só da Marco Polo agora circulando no canal, rodando e veiculando. Visitamos pontos turísticos maravilhosos, uma série de hotéis, pudemos conhecer, fazer safários, brincar com os animais, a gente fez carinho em bebê leão, a gente foi visitar um parque que mostra todas as tribos africanas, como elas existiam há muitos anos atrás, há línguas, costumes, conhecer realmente um pouquinho da história desse povo, inclusive Museu do Apartheid, toda a história do Mandela, enfim. Bastante história para o programa de Joanesburgo. E de Joanesburgo nós fomos para a Cape Town, que é uma pequena Europa, eu diria, dentro do continente africano, onde a gente pode conferir praias exuberantes, uma infraestrutura hoteleira invejável, gastronômica, gente bonita, um clima de praia, de felicidade, muito parecido com o povo brasileiro. E o mais legal disso tudo é que a África do Sul está aqui super perto da gente, um voo de oito horas, então é muito mais perto do que viajar para a Europa, com uma qualidade de destinos e de pontos turísticos para se visitar impressionante, um mercado também muito bom para negócio e com certeza um destino imperdível para quem está buscando aí uma próxima viagem internacional. Lembrando, agora a gente está falando de câmbio, né? Lembrando que na África do Sul a moeda é o Rende, que vale 25 centavos de real. Quem está preocupado com o dólar vai para a África, que vai passar muito bem nos melhores hotéis aí com câmbio super favorável para a gente que é brasileiro e está aí com um probleminha com o dólar, infelizmente, nesses últimos meses, né? Então, a mensagem que a gente passa para o mercado é se preparar. Se puder aprender uma língua ou inglês, enfim, que é a língua do mercado internacional, mas preparar a sua empresa para negociar, para fazer parcerias, para comprar, para vender, até porque não precisa ter medo de ninguém, é bem preparado, tu vai para qualquer mercado. Não, o mercado internacional está super aberto. Falando de África, a gente teve há pouco tempo recebendo um pessoal que veio do leste africano, então o mercado todo aberto para fazer negócio, a gente está buscando aí algumas parcerias para, quem sabe, aí em breve trazer e mostrar esse mercado do leste africano para toda a comunidade empresarial caxiense. A África do Sul é um país sensacional para fazer negócio, como tu falaste mesmo, falando inglês, dominando o inglês, vai fazer negócio até dizer chega. E a China, que está com as portas abertas para o mercado internacional, um grande destino, não só de turismo, mas também de negócios. Então, a mensagem fica que para quem está preparado, para quem buscou se qualificar, para quem sabe idiomas, com certeza o mercado internacional está aí e querendo fazer negócio, assim como a gente, alguns mercados um pouco mais fechados que outros, mas com certeza o continente africano e asiático está tudo para ser feito e a gente está aqui disposto a mostrar tudo isso para você que vem nos assistir. Então, a partir de agora, a programação aqui no CQ7 TV Canal 4, todas essas entrevistas, materiais, imagens da África e da China. Exatamente, a partir de agora, então, os nossos telespectadores podem conferir e não podendo ou não conseguindo assistir no horário da programação normal, podem entrar em contato conosco, a gente tem o prazer de enviar para vocês os links, não só dessa temporada de China e África do Sul, mas também da temporada que gravamos com a América Airlines nos Estados Unidos ou ainda na temporada que a gente fez gravando aí a América do Sul, de Caxias até Machu Picchu, quatro países. Estamos aí, a de Espanha agora, vindo, o programa de Barcelona vindo quentinho, né, que a gente gravou lá também, se aprimorando, buscando mais um idioma. Então, a gente tem bastante conteúdo para trazer e a gente conta com essa audiência maravilhosa e qualificada para poder assistir e conferir esse trabalho que a gente faz com todo amor e carinho para a comunidade caxiense. Na prática, o que a gente está passando para o mercado, quer fazer negócio com o mundo, entre em contato com a CNPA Comunicação Eventos, dentro do setor de eventos e feiras, que a gente vai atender e prestar serviço para esse mercado. É verdade, Quadros, a gente está aí atendendo clientes importantes aí a nível nacional, dentro do estado do Rio Grande do Sul, hoje fazendo um grande trabalho para empresas bancárias, como a Caixa Econômica Federal, Bradesco, enfim, uma série de bancos que a gente vem trabalhando. Fazemos feiras no exterior também, não temos esse problema, como a gente falou antes, é só o tempo de deslocamento. E agora, assumindo aí mais alguns estados com outras empresas bancárias, a gente vem fazer e trazer, proporcionar para o mercado caxiense esse mercado de serviços, que é um mercado que vem crescendo muito, e a gente disponibilizando o nosso know-how, o nosso conhecimento, para poder auxiliar a comunidade a fazer mais negócios e a gente poder alavancar aí a nossa economia. Natália Quadros, está aí a diretora nossa aqui, fazendo um trabalho a nível internacional, mostrando que não precisa ter medo. Se prepare, se não sabe falar uma língua, se associe, entre em contato com a gente que a gente traz a solução para você. CQ7 TV, canal 4, levando o mundo para a sua casa.